Estamos chegando ao Cânion de São Francisco, ou seja, o Cânion Canidé de São Francisco. São rochas calcárias, antes não navegáveis, o rio, claro, porque era de pouca, pouco volumilhada e muita correnteza. A água foi represada e pode acontecer este fenômeno da natureza, que agora nós estamos prazerosamente conhecendo. Realmente, é muito, vamos tentar na culpa agora. Estamos entrando no paraíso do Cacado, em uma das várias vidas do Norte. Esse lugar recebeu esse nome, porque as rochas são dicas. O que temos aqui, parece intensivo para o nosso trabalho, o nosso homem é a natureza. É ação eólica, o clube A, o que transforma os rochas, e a natureza, e a natureza, e a natureza, e a natureza. O que acontece aqui, portanto, é um rio de viagem no metro de oportunidade, o esponjo de chuva, que é a dinomínio de viagem na água, ou a florete de São Francisco. Essa região foi do Mara e estamos navegando agora há mais ou menos cem metros de oportunidade. Estamos navegando a 100 metros. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A Calum, a pericônia do Calum, toda a bênção do meu amor. A Calum, a pericônia do Calum, toda a bênção do meu amor. A Calum, a pericônia do Calum, toda a bênção do meu amor. A Calum, a pericônia do Calum, toda a bênção do meu amor. A Calum, a pericônia do Calum, toda a bênção do meu amor. A Calum, a pericônia do Calum, a pericônia do Calum, toda a bênção do meu amor. A Calum, a pericônia do Calum, a pericônia do Calum, toda a bênção do meu amor. A Calum, a pericônia do Calum, a pericônia do Calum, toda a bênção do meu amor. É uma poricônia do Calum, toda a bênção do meu amor. É uma poricônia do Calum, toda a bênção do meu amor. A pericônia do Calum, toda a bênção do meu amor. O que é isso? E a partir de agora, pedimos alguns dos passageiros que permaneçam nos lugares onde estão com segurança. Vistamente os passageiros localizados no Correio Superior do lado direito, com a gente sentado livre para o lado justo, e nós já vamos chamar de todas as maneiras do processo de atratação que já está em tudo. Nós já estamos entrando agora. E aí, o barquinho, mas que é lindo. Boa, mas que é lindo. Joga dois reais. Gente, estou fazendo o passeio do barquinho. E parece um batomuxo esse barquinho. Nessa garganta aqui, ó. Mas dizem que fazem fotos lindas dentro daquela garganta. E aí, que vem de chate. A minha culpa vai pegar o banco. Gente, olha que linda. Gente, olha que linda. Gente, olha que linda.